Argelinos tomaram as ruas da capital do país para comemorar a conquista da Copa Africana de Nações, após a vitória por 1 a 0 sobre o Senegal. Bagdabo Nedjá, aos dois minutos de jogo, foi o autor do gol do título, com um chute que desviou na defesa e encobriu o goleiro senegalês. A última conquista da Argélia havia sido em 1990, quando sediou o torneio. Na saída do Estádio Internacional do Cairo, os torcedores esbanjaram a alegria pelo bicampeonato. Em Paris, argelinos tomaram a Champs-Élysées e comemoraram o título aos pés do Arco do Triunfo.